RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os animais domésticos. Você sabe o que é um animal doméstico? Muitos animais vivem em seu habitat natural andando ou voando de um lado para o outro na natureza. Porém, alguns deles se habituaram e se acostumaram a conviver com o ser humano. Muitos desses animais não vivem necessariamente em seu ambiente natural, já que eles passaram por um processo de domesticação, ou seja, aprenderam ou se acostumaram a viver nas casas das pessoas, que, em muitos casos, acabam virando verdadeiros amigos dessas pessoas. Os animais que vivem ou que podem viver na casa dos seres humanos são chamados de animais domésticos. Os cães, os gatos e tantos outros são exemplos desses tipos de animais. Ah, por falar nisso, é legal a gente conversar sobre os diversos tipos de animais domésticos, porque eles podem ser classificados em dois grupos diferentes. Os animais domésticos convencionais e os animais domésticos não convencionais. Os animais domésticos comuns ou convencionais são aqueles que grande parte das pessoas possuem, e existe uma longa história de parceria entre os seres humanos e esses animais. Como exemplo de animais domésticos comuns, temos os cães e os gatos. Olha aqui que legal essas fotos dos cachorrinhos com seus amigos humanos. E essa outra foto aqui do gatinho segurando a mão desse humano. Bem legal essas fotos, não é? Por outro lado, tem muitas pessoas que domesticaram animais que, historicamente, não são muito comuns de estarem no convívio dos seres humanos. Esses são os animais domésticos não convencionais. Como exemplos desses animais, temos o hamster, o porquinho da Índia, a calopsita, o coelho e a arara. Olha aqui essa foto desse hamster. Aqui também temos a foto de um porquinho da Índia, aqui a foto de uma calopsita, aqui a foto de um coelho e aqui a foto de uma arara. Meu amigo ou minha amiga, tem uma coisa que é muito importante dizer para você. Nem todos os animais não convencionais podem ser domesticados e tidos como animais de estimação, já que, para criar muitos desses tipos de animais, é preciso ser cadastrado no IBAMA e ser um criador credenciado. Então, se você encontrar algum desses animais, converse com seus responsáveis para que eles busquem informações na prefeitura do seu município e se é possível ficar com esse animal para cuidar ou se é preciso entregar ao IBAMA. Bem, tem mais uma coisinha que eu quero falar com você aqui, meu amigo ou minha amiga. O que é preciso fazer para cuidar dos animais domésticos? Todos os animais precisam de cuidados especiais e, principalmente, muito carinho, mas a maioria deles também vai precisar de banhos regulares, uma alimentação adequada, bastante água, ficarem bem confortáveis, passeios regulares. É importante demais passear com os seus amigos animais. E, claro, eles precisam dormir bem também. Há uma coisa que você não pode esquecer, é de vacinar os animais. Isso é muito importante. Então, se você tem um animal de estimação em casa, não se esqueça de conversar com os seus responsáveis para sempre vacinar os animais. Assim como nós, eles também precisam das vacinas para se prevenir e se proteger de diversas doenças. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui nessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!